Tocar piano, fazer as tarefinhas da escola, brincar, tudo fica melhor com a mamãe ao lado, não é mesmo, Maísa? Eu gosto de fazer tarefa com a minha mãe e eu gosto de pintar com ela. A menina de 7 anos é o xodózinho da família. A caçula da Sheila veio como um presente na vida dela e do marido. E vejam só, quase 30 anos separam o nascimento da Maísa e o da irmã mais velha, que tem 36 anos. A Sheila viveu a experiência dos dois extremos na maternidade. Quando a filha mais velha dela nasceu, ela era muito jovem, tinha apenas 18 anos. Já a gravidez da caçula Maísa aconteceu aos 47 anos. E um fato curioso e interessante é que quando a Sheila engravidou da caçulinha, a filha mais velha dela também engravidou. E, portanto, a Maísa hoje tem um sobrinho com praticamente a mesma idade dela. É tudo diferente, é tudo novo. Quando você está com maturidade, parece que você tem uma preocupação maior. Tudo você parece que quer proteger mais. Aos 55, Sheila tem três filhas. Uma de 36, outra de 34 e a caçula de 7 anos. Aí já são quatro netos com idades entre 1 e 15 anos. Ser mãe muito jovem teve seus prós e contras. Assim como dar à luz novamente quase aos 50 anos. Decisão tomada ao completar 10 anos de união no segundo casamento. Eu era ligada, tive duas filhas, fiz do meu primeiro casamento. Então, eu demorei muito tempo por isso, porque eu tentei fazer três fertilizações que não deu certo. E depois de um tempo, passou cinco anos aí, meu esposo falou, vamos tentar novamente? Eu falei, nossa, será? Eu falei, mas eu não quero ter nenhuma expectativa que vai dar certo. E aí a gente tentou e foi. E veio a Maísa, aos 47 anos. Milena é médica especialista em reprodução assistida. Ela explica que a medicina evoluiu muito e trouxe avanços que facilitam a gravidez após os 40, com mais segurança e menos riscos. Nos últimos anos, a gente vê um aumento, uma incidência maior de mulheres que desejam gravidez numa idade mais avançada. Então, isso é muito comum no nosso dia a dia, principalmente nós que trabalhamos com reprodução assistida, e que a gente recebe tantas pacientes com esse sonho da maternidade. Felizmente, hoje a medicina nos traz muito mais segurança para o acompanhamento dessas gestações e o desenvolver dos pré-natais e que essas gravidez ocorram de forma mais segura. Como em qualquer outra faixa etária, o recomendado é que antes da gestação, a mulher aumente os cuidados com a saúde, fique de olho na alimentação, nas práticas de exercícios físicos, evite situações de risco como sobrepeso, sedentarismo e tabagismo. Ela precisa se preparar emocionalmente, fisicamente, com controle alimentar, um controle de atividade física, porque os riscos são maiores para uma pessoa que engravida após aos 40, após aos 45 anos. Hoje, nós frequentemente também temos pacientes com 50 anos, com desejo de gestar, e com isso aumentam os riscos gestacionais, tanto para a mãe quanto para os bebês. Esta psicóloga explica que é cada vez mais comum a mulher priorizar a carreira e os estudos antes de decidir se tornar mãe. Quando ela consegue, de alguma forma, planificar a vida dela profissional e também planificar a vida dela de maternidade, conseguir gestar no tempo que ela se determina, isso é muito bom para ela. Ela destaca que ao escolher ser mãe após os 40, a mulher precisa estar ciente de algumas dificuldades, como rede de apoio e até mesmo para conseguir engravidar. A Sheila confirma tudo isso, mas é categórica ao dizer que valeu cada esforço para trazer a Maís ao mundo e realizar esse sonho em família. Não existe tempo nem idade. Eu acho que toda mulher tem que viver a maternidade. A dica que eu dou é que não desista do seu sonho de ser mãe. A dica que eu dou é que não desista do seu sonho de ser mãe. Legenda Adriana Zanotto